A maneira como você encara o seu aprendizado é a maneira como você vai aprender. Se você colocar na sua cabeça que eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer isso, isso e isso, eu vou seguir uma linha de raciocínio do professor Fulvio, então o professor Fulvio ele fala pra fazer isso, 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 eu vou fazer. E faça! Ah, eu vou seguir outro professor, vou falar, faça! Não é só porque eu tô falando, qualquer coisa que você... Esse vídeo serve pra qualquer coisa que você faça da vida e queira ter sucesso. Essa é a diferença de quem faz, de quem tem sucesso. Muita gente fala assim, pô, mas aprender inglês é difícil. É difícil, mas não é impossível. Se a outra pessoa fez, por que você não pode? Eu dou sempre um exemplo muito legal, lembra do Gabriel Jesus? Lógico que todo mundo lembra, o jogador de futebol? Que muita gente falou que antes da Copa de 2014, ele tava, 4 anos antes da Copa, ele tava pintando o chão da rua dele. E hoje ele tá no Manchester City? Aí você fala, pô, como é que ele consegue? Gente, porque ele quis! Pergunta pra ele se ele saia à noite, babalada. Pergunta pra ele se ele acordava à tarde da noite. Pergunta pra ele se ao invés de ele fazer alimentação balanceada, que o time dele pedia a ele, comia bolacha, comia... Não, tudo é feito de sacrifício. Você tá disposto... a fazer esse sacrifício? Pergunta pra ele se ele, comia bolacha, 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 Obrigado.